Oi, irmãzada, tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom, gente do céu. Hoje eu vim ensinar um negócio aqui pra vocês, que é assim. No final de semana, eu tentei gravar um vídeo das peludas pra vocês. Nós somos meninas de Dubai, que a gente dava trabalho lá, a gente roubava a loja, já deportaram lá e vinha parar aqui no Brasil. Cada jogada de cabelo que eu dou é 17 e 8 que cai no chão, estrala tudo. Não consegui porque o vestido tava incomodando, fubá. Era tomara que caia e eu tinha que segurar a cerveja, segurar o celular, puxar o vestido, não tava dando certo. Falei, não, deixa quieto. Não vou gravar hoje, quem sabe outro dia eu gravo. Na verdade, também eu fico um pouco de receio, fubá, de gravar as peludas e postar aqui no YouTube. Primeiro, porque às vezes o YouTube pode desmonetizar. E segundo, porque o vídeo das peludas, infelizmente, é o vídeo que mais tem dislike aqui nesse canal. Então eu fico pensando, será que o povo gosta? Será que vale a pena trazer um vídeo das peludas aqui? Porque às vezes a gente fala besteira, a gente fica em porta de bar, tá vestido de mulher. Então eu não sei se vale tanto a pena trazer pra cá, sabe? Porque se valesse, eu adoraria, fubá, porque é uma delícia gravar esse vídeo. A gente se diverte muito. Pena que não é tudo vocês que gostam. Mas esse final de semana, até postei algumas coisinhas lá no Instagram. E o povo gostou da maquiagem que eu fiz nos olhos. Foi um marrom esfumado, fubá do céu, que olha, um monte de gente perguntou. Como que faz, fubá? Ensina a nós. Então eu vim aqui ensinar a fazer esse marrom esfumado por vocês. É fácil de fazer, eu prometo que todo mundo vai aprender. Lembrando que eu não sou maquiador, nunca fiz curso de maquiagem. Então eu não sei se a forma que eu vou ensinar é a forma correta que se faz. Mas vocês sabem que na vida tudo é produção, né, fubá? Não importa como você fez, o importante é como você chegou e o impacto que você causou. E é um tipo de maquiagem que combina com qualquer roupa, com qualquer idade. E eu acho que principalmente dos 30 anos pra cima, acho que combina mais ainda, fubá. Então eu adorei fazer, adorei o resultado e vim aqui ensinar vocês. Mas se vocês estão curiosos pra aprender, já estão com o papel e a cadeta aqui pra anotar, calma que você tem que se inscrever primeiro. Que não é justo ensinar como que eu fiz a tarde da maquiagem e você não tá inscrito no canal ainda. Imagina, você sai bela, bonita, linda, loira, japonesa do final de semana. E eu aqui sem os seis inscritos, mais nunca nesse Brasil, fubá. Se inscreva, não seja coração peludo, não faça feiura pra mim, fubá. Que eu vou ensinar pra vocês como que faz a maquiagem aqui. Quem já tá inscrito, aperte o sininho, aperte o joinha também pro YouTube saber que você gosta desses vídeos. E recomendar pra mais gente, vocês sabiam, né? Um like serve pra isso. Quanto mais likes você dá, mais o YouTube mostra pra turma. Porque ele fala assim, acho que a turma tá gostando. O perigoso é aquela cambada ali gostar também. Daí o YouTube vai espalhando pra turma. Então um like serve pra isso. Me dê um like também, fubá. Não vai doer seu dedo. Agora que você já fez tudo isso, vamos começar essa maquiagem agora, fubá. Que se ficar essa falação, ninguém sai maquiado hoje nesse vídeo. Bom, eu vim até mais perto de vocês aqui um pouco. Porque dá pra vocês verem até o tatu do meu nariz, meu Deus do céu. Mas fica mais fácil de mostrar pra vocês aqui a maquiagem. Agora que nós temos um tripé, né? Fica mais fácil fazer essas coisas. Vamos imaginar que vocês já estão com a sobrancelha feita, viu? Esse olho você faz depois da sobrancelha. E vamos fazer também um zóio só, que daí vocês copiam no outro. Que é tudo igual, não tem necessidade de fazer os dois, né? Porque depois só choro arranjar de dentro pra me arrancar a maquiagem lá no banheiro. Então, depois que você fez a sobrancelha, debaixo do zóio aqui, eu passei... Debaixo do zóio não, aqui na pele do zóio. Debaixo do zóio, tem que ver se eu não... Eu coloquei, fubá, a base. Passa a base da sua cor, não faz igual a Bila, que passou a mais branca, não. Então, ó, você vai passando a base tudo aqui. E não é pra esfregar, fubá, você vai colocando assim, ó. Como se você quisesse... É, qual que eu posso? Vai depositando. É assim que as mulheres falam. Passou a base, você vai esperar um pouquinho secar. Essa hora você toma um cafezinho, vocês falam a mar da vida dos outros, vocês que gostam de falar a mar também. Tem que esperar dar uma secada, fubá. Não pode já ir maquiando por cima, que a vida não é assim. Por que que a gente passa essa base aqui? Tem gente que passa até corretivo. Eu acho que a base já tá bom. É que a base faz a sombra pegar melhor. A gente que não tem dinheiro pra comprar aquela base das famosas, que passou já pega. Quando você passa a base antes, a sombra pega melhor. Então já é uma mão na roda pra gente que é pobre, não tem dinheiro pra comprar as coisas boas, né? Então, primeiro de tudo, fubá, eu peguei um pincel, esse daqui, que tem uma pontinha mais ou menos assim. Eu não sei se é o certo, mas esse deu certo pra mim. Eu acho que dá pra até fazer com cotonete, se você tiver na sua casa. Você vai pegar o marrom mais escuro que você achar. Não importa a marca, tem que ser um marrom bem escuro. Ah, e eu acho importante também que não seja um marrom brilhante. Esses marrons sem brilho é melhor. Então você vai pegar o marronzinho aqui, fubá, não vai esfregar, você vai depositando nos lugares certos dos olhos. Que lugar que é? Eu vou mostrar pra você agora, pra você ver que não tem erro. Quando você faz assim, ó, você note que aqui faz uma dobrinha. Não faz tipo uma dobrinha aqui debaixo assim? E aqui também faz uma dobrinha, fubá. Tipo de um... como que eu posso dizer? Um dobradinho. Aqui embaixo você vai passar desse dobradinho pra cima, e aqui em cima você vai passar desse dobradinho pra baixo. Vai ficar mais ou menos uma bola aqui, ó. Uma bola marrom. Não é uma coisa que você levou um soco no zóio. Mas não é soco, não pode, né? Fica, vai ficar parecendo assim... Aquele cachorro que tem um preto e varro do zóio, fica parecendo aquele lá. Então, ó, você vai depositando, fubá. Deixa eu pegar o espelho que vocês deram aqui pra mim, que fica mais fácil. Eu vou falando e vou contando pra vocês. Você vai depositando, fubá, só aqui, ó. Nesse desenho que eu falei pra vocês. Não precisa se preocupar que sai muito certo, mas tem que ser nesse desenho. Ó, começou aqui já. Vamos supor que a sua maquiagem esfarela muito, vai cair aqui tudo assim, ó. Então eu sugiro que você faça o olho primeiro pra depois fazer a pele. Porque daí se sujar, depois na hora de fazer a maquiagem inteira você limpa. E vai dar tudo certo. Então, ó, você vai depositando aqui, igual eu fiz desse tipo. Só na bola do zóio aqui, ó. Aqui também, ó, no começo. É só arcar a cabeça pra trás assim que você vai ver certinho aonde que vai. Ai, fubá, tá manchando. Calma que vai dar tudo certo. Faz sim, fubá. Já tá depositado aqui, ó. Praticamente uma marinha do bairro já. Agora a parte de baixo. A parte de baixo vai ficar estranha, fubá. Porque como eu falei pra vocês que é só dessa dobrinha pra cima, vai dar a impressão que vai ficar muito grande. Mas não vai ficar. Ó lá, ó. Só na dobrinha aqui. Ó, essa hora você vai tá com cara de quem levou soco mesmo. Mas é desse jeito, fubá. Lembre de ir depositando. Vocês tão vendo que tá sujando um pouco aqui, ó. Não liga, depois não é limpa. Vai depositar, tá bom. Ó como facinho. Já depositou, tá vendo? Agora vem a hora do pulo do gato. Você guarda esse pincel. Acha um pincel, fubá, um pouco mais abertinho assim, ó. Tem que ser com pincel. Com o dedo não dá nem com o cotonete. Porque é essa hora que vai arrumar. Você vai pegar um marrom, fubá. Um marrom mais assim com cor de terra, com cor de telha. Veja que o marrom que eu usei no olho é esse escuro aqui. E agora você vai pegar um mais cor de terra. Você bate os olhos assim, ó. Se tiver cor de terra, uma cor de telhado de casa, esse que vai servir. Você vai pegar um pouquinho dessa cor. Você vai passar onde que termina o marrom. E aonde que começa a sua pele. Só ali. Você vai e volta assim um monte de vez. Que vai dar certo, ó. Por que que você vai fazer isso? Que é pra tirar o marcado. Mas é só que termina um, começa o outro. Não vai passar pra baixo e pra cima, fubá. Que não é o patatinho e patatá. É só aqui assim, ó. Pra lá e pra cá. Vai e volta, fubá. Ó, você fica assim, ó. Tá vendo? Olha que bonito. Olha que terminou. Você dá uma olhada assim. Vocês estão vendo que saiu a marca? Agora é embaixo. Você pega mais um pouquinho desse marrom cor de terra. E faz aqui também. Pra lá e pra cá, ó. Vai dar tudo certo. Isso faz arrumar a sua maquiagem. Eu não acreditava também, mas arruma. Eu prometo pra vocês. Ó, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Até você ver que saiu a marcação. Não precisa ser nem uma coisa muito certa, ó. Você fica parecendo um vampiro. Mas é normal. Olha assim, você vê que tem alguma marcação, você passa de novo. Não tenha dó. Tem que fazer o vai e vem aqui. A parte do marrom já tá feita. Veja que sim. Agora, você vai pegar um lápis preto, fubá. Qualquer lápis preto serve. Inclusive, deixa eu falar pra vocês. Quem tá emprestando maquiagem pra mim é o Carlos. Eu não faço mais vídeo de maquiagem pra vocês porque eu não tenho maquiagem ainda. A hora que der eu compro porque maquiagem custa caro. E é muita coisa, né? Então, vocês que tem Instagram, vou deixar aqui embaixo. Vai lá no Instagram do Carlos e vai agradecer ele. Porque é ele que tá emprestando a maquiagem hoje pra nós poder fazer o vídeo. Persiga o Carlos no Instagram que ele vai ficar super feliz. Você vai pegar o preto, fubá. Você puxa aqui o couro do zóio e vai passar o preto bem aqui. Onde que eles chamam de marca d'água, disso, né? Eu falo de beira do zóio. Você passa aqui na beira do zóio, ó. Essa hora é muito importante. Porque quanto mais preto ficar aqui, mais bonito vai ficar a maquiagem. Então você passe bem. Ó a situação que vai ficar de preto. Vai virar um preto mesmo. Vai ser duro de tirar. Mas o importante é ficar bonito na noite, né? Nem que amanheça que nem um panda. Depois você vai pegar esse preto, fubá. E você vai passar no pé do pelo também. Passou na beira do zóio, agora você vai passar no pé do pelo. Passou no pé do pelo, você não tá contente ainda. Você vai passar na beira do zóio, só que na parte de cima aqui, ó. Agora vai dar meio que um jeito ruim no C. Mas passe, fubá. Que aqui também é muito importante. Ó, tá vendo? É só aqui no começo já tá bom. Olha lá, olha aí de preto que tá ficando. Agora, essa parte eu achei um pouco difícil. Você vai arcar a cabeça pra trás assim, ó. Você vai passar no pé do pelo pela parte de cima. Tente passar só no pé do pelo, não vá pra cima. Ai, fubá, eu não consigo, não tem coordenação motora. Não tem problema, não precisa ter. Só passar. Olha lá, ó. Só no pé do pelo. Eu também não tenho a coordenação muito motora, não. Mas vai dar certo, fubá. Olha lá, passou. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um pincel bem fininho, fubá. Olha esse daqui, ó. Isso fala que é pincel de fazer sobrancelha. Mas eu não sei, eu fiz com esse e deu certo. E nós vamos passar aqui nesse preto assim, ó. Pincelzinha só pra dar uma... Como que eu posso dizer? Ai, fubá, só pra dar uma esfumaçadinha. Pra não ficar tão marcado. Olha lá, vai passando assim, ó. E em cima também você vai fazer com o pincel fininho. Por isso que eu falei pra vocês que basta ser no pé do pelo. Não precisa ser certinho. Porque daí em cima, você vai fazer isso também, ó. Pra dar uma misturada. Você aproveita, pega aqui, ó. Um pouco do lapinho. E dá uma puxadinha assim, ó. Como quem não quer nada, fubá. Quer fazer o tipo de um gatinho. Não vai pegar bem. Vai pelo menos dar uma puxadinha assim. Se você ficar com dúvida, fubá. Vamos supor que você puxou demais. Você tá com dúvida. Você pega o pincel com o primeiro marrom. Aquele marrom escuro. E passa em cima do preto, assim, ó. Só pra dar uma arrumada mesmo. Olha lá, ó. Já dá uma arrumada aqui. E você pode arrumar embaixo também, ó. Só em cima do preto pra arrumar. Então você estraga o que você já fez. Já dá ódio. Você já para. Tudo já vai querer lavar a cara. Olha, e veja que facinho. Não é nada assim profissional. Só vai passar a linha assim, ó. Que vai dar certo. Agora, pra terminar de rematar, fubá. Você vai pegar o pincel. Aquele que você pegou a cor de marrom de terra vermelha. Você vai passar no preto. Eu tô passando no preto aqui, ó. O negócio. E vai depositar, fubá, só na beirinha aqui, ó. Só pra dar, como que eu vou fazer? Uma preteadinha. Você coloca aqui assim, ó. E só bate assim, ó. Só aqui na beirinha. Tá vendo aqui, fubá? Só aqui assim, ó. Dá uma viradinha assim, ó. Só pra dar uma preteadinha. Você vai ver que já vai dar um tchan. Olha lá que jeito que já tá o zóio. Você arca a cabeça pra trás. Mira bem aqui, ó. Na beirinha. E dá umas batidinhas assim, ó. Dá uma viradinha mais ou menos. Mas não pode sair daqui. Sair daqui você estragou a maquiagem. Pronto, ó. Já deu o tchan na maquiagem. Agora, o que que daí vamos fazer? Esse você pode fazer com o dedo. Você pode fazer com... Ai, o negócio de passar no ouvido, como que fala? Cotonete mesmo. Você vai pegar um bege, fubá. Um bege clarinho ou um amarelo. Eu fiz com bege, mas amarelo funciona também. Você vai passar aqui, ó. Esse pode ser com brilho. Esqueci pra contar pra vocês. Com a sombra, ó. Passar aqui pra dar uma iluminada na sobrancelha. Olha que sobrancelha de rica. Lembrando que você já deve ter feito sobrancelha na hora dessa, né? Só aqui na covinha da sobrancelha, ó. É assim que eu fiz. Tô fazendo com o dedo aqui, ó. Pra não mentir pra vocês. Pegando aqui, você coloca bem onde que tem a remela, fubá. Faz assim, ó. Dá uma batidinha assim. Pega mais um pouco e dá uma batida. Que isso daqui diz que faz o óio iluminada. Diz que faz não, iluminou. Vocês tão vendo, né? Olha, parece o zóio de gente rica. E bate cinco dedos. Pega mais um pouco, que eu gosto do zóio bem iluminado. Olha lá. Olha que zóio, fubá do céu. Pra não dizer. Ninguém vai falar que foi o sei que fez. Ou achar que você foi na maquiadora. E foi com o tutorial meu aqui, que vocês vieram. Nós engambelamos e demos um jeito. É desse jeito que eu fiz. A lambida do boi da maquiagem. Peguei aqui um rímel. A marca que você tiver aí. Vou dar uma puxada aqui, ó. Só deu uma passada nesses pelinhos de baixo. Olha lá, ó. Só pra parecer que tem pelinho, fubá. Faça devagar. Se você tem dificuldade pra fazer essa parte aqui, ó. Eu vou ensinar um negócio pra vocês. Você vai pegar um guardanapo de papel. Pode ser papel higiênico, também serve. Mas tem que ser daquele do bão. Aquele que desfaz na mão, não adianta não. Ó, você coloca aqui assim, ó. Embaixo do pelinho. E passa rímel assim, ó. Tá vendo? Que daí a hora que você termina de passar. É só tirar o guardanapo. Tcharam! Tá passado e não manchou sua cara, ó. A mancha fica aqui no papel. Ó, e mais um que vocês aprenderam hoje. Dá uma passada mais ou menos aqui em cima. Só nas pontinhas, só pra não dizer que não tem. E agora você vai colocar os seus cílios postiços. Maquiar sem cílios postiços. Não existe, fubá. Então você coloca um cílios bom. Eu não vou ensinar a vocês colocar agora nesse vídeo. Porque já tem um vídeo ensinando a colocar cílios. Você coloca os seus cílios em 10 segundos do jeito que eu ensinei no vídeo. Você vai dar uma olhada lá depois. Você vai aprender, fubá. Eu vou colocar aqui só pra vocês verem como que fica. Então vamos lá. Deixa eu colocar esse daqui então. Tcharam! Tá pronta a nossa maquiagem, fubá do céu. Olha que os cílios. É bom você colocar esses cílios grandes aqui. Porque se tiver algum defeitinho, fubá, os cílios encobrem. E vai tá de noite também. Essa maquiagem tá de noite. Não é pra você sair de dia assombrando porta de loja, né? Essa é uma maquiagem noturna. E ninguém aí vai nem perceber algum erro se tiver. Se sujou aqui, fubá. Agora você dá uma limpada aqui com o pincel da base, que é lá. Depois você vai passar a base e fazer o rosto, né? Vai dar uma iluminada aqui debaixo, os iluminador, tudo. Isso aí é outro tutorial. Que já tem até um tutorial de afinar a rosta aqui também que você pode olhar. E tá feito. Olha lá. Olha essa maquiagem, fubá. Que todo mundo consegue fazer facinho mesmo. Olha, vocês viram? Foi só colocando as coisas e foi saindo. Olha, zóio de rica. Você pode não ter um tucitão na carteira, mas o zóio é de rica. Cara daquelas mulheres que passam comprando tudo. Se paga, eu não sei. Mas que compra, compra, fubá do céu. Não prometi pra vocês que era fácil, fubá? Todo mundo vai conseguir agora. Olha meu zóio. Agora vocês podem também. Faça, fubá. Faça. E depois conta pra mim. Treine na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo tem playlist cheio das coisas. Tem coisa de maquiagem aqui embaixo também. É só dar uma olhada, viu? Aqui do lado tem dois vídeos que vocês vêm. Dá uma olhada no dos dois. E sorria bastante, fubá. Ainda mais agora que você aprendeu a se maquiar. Você vai ter que sorrir um sorriso bonito, né? Zóio pintado, sorriso bonito. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.